Aí tava no avião, o Lula, o Bolsonaro, o Neymar e um estudante. Aí o piloto diz, o avião vai cair, senhoras e senhores, só temos apenas três paraquedas. Aí o Neymar vira e fala assim, olha só gente, eu sou um dos melhores jogadores do mundo, eu sou a esperança da seleção brasileira, eu não posso morrer. Pegou o primeiro paraqueda e pulou. Depois foi o Lula e falou assim, companheiro Bolsonaro, companheiro estudante, eu sou o cidadão mais honesto desse Brasil, eu não posso morrer. Pegou o segundo paraqueda e pulou. Aí o Bolsonaro olhou pro estudante, o estudante olhou pro Bolsonaro, o Bolsonaro virou e falou assim, olha só estudante, eu vou me sacrificar por você, porque você é o futuro da nação aí, tá ok? Aí o estudante olhou e falou assim, não, Bolsonaro, por favor, que seremos de nós sem você, você não pode morrer, ainda tem dois paraquedas, vamos? Aí ele falou assim, vamos assim, dois paraquedas? Pois é, o Lula pulou com a minha mochila.